Fala grande, tudo beleza? Então pessoal, tô trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez Fortnite, depois de muito tempo que eu não trago um vídeo de Fortnite aqui pra vocês Só que dessa vez, como tá no título, um personagem muito importante da DC, o homem mais rápido do mundo, o Flash, chegou aqui no Fortnite, galera Nada mais justo do que trazer a skin dele aqui, tá? Vamos comprar o pacotão, que ainda tem o V-Bug para isso, tá? Então vamos lá, achei muito top a skin do Flash E tipo, só por isso aqui, ó, esse lance rápido, tá muito foda, cara, gostei demais, mano Então, vamos tentar jogar uma partidinha aqui com ele, tá? Vamos equipar ele Eu tava com o Miausculo, mas vamos tentar equipar ele aqui E vamos jogar uma partidinha com ele, que ele tá muito foda aí, tá? Fala Henrique! Entra aqui Tá entrando Meu nome é Barry Allen Ou será que não? Mano, eu coloquei dupla arena porque não tinha dupla normal, então Nada mais justo do que chamar Henrique para cá, não é mesmo? É claro, mas... Ih, então bora simbora, galera Véi, eu acho que já faz mais de uma semana, um mês, que eu jogo Fortnite, velho Que eu não me lembro Não me lembro Eita, pera, tá caindo um cara aqui, ó Vem aqui, ó, matando a pista Ai, fodeu Ai, fodeu Ai, fodeu Já vou morrer Já vou morrer Ô, meu Deus Tá vendo, galera? É isso que o cara ganha, né? É esse filhado de uma Ai, ai Vamos ver o que é que Henrique está fazendo Xerri Ô, bó Eu sou ele Não Esse cara é mais cego do que Foi tomando Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório Mas achei xerdinho, pelo menos, xerdinho Eu caí em cima da porra do baú Só que eu caí Se eu parece burro Ó, tô conseguindo aqui um ataque que eu vou ver, pronto Tô vivace É, sem dúvida Ô, galera Só um adendo aqui, tá? Eu tô fazendo um live De segunda a sábado, tá? De nove e meia Então, recomendo que vocês ativem a notificação aí do canal Se inscreva quem for novo aí, tá? Pra não perder essas lives, fica muito legal Tô zerando o... E4, tá? A gente tá começando a fazer uns bagulho bem top lá Recomendo que vocês olhem, velho Tá bem interessante Tá muito bom vocês lá E é nóis, mano Obrigado pra quem tá participando de lá E quem não Ativa as notificações ou me segue no Instagram, mano Certeza que vai aparecer a notificação E se não aparecer, dá uma passadinha aqui no canal nove e meia, beleza? É nóis Mano, tá alguém pescando aqui, cara Parece que eu não tô usando arco, porque eu tô ouvindo Ô, caralho E nóis morri Eu nunca vi uma arena na minha vez Dúba bíceps Douba bíceps Poço do Arnold Meu Deus do céu Isso, aí, ó Douba bíceps Ó, é Ó, é Ó, é Ó, o dorsal do garoto, ó Dígi Maria E ainda é preto E ainda E ainda O protão que passado nele é preto, ó Que foda É Eu queria abrir a botão dessas coisas Porra, é legal, cara. Eita. Ah, fazer o que é legal? É. Aí, cara. Desgraça, cara. Porra. O cara treinar pra eu ser gordo, cara. Primeiro setecentos pizza, porra. Não. É... Ser igual que eu era misericórdia. Ah? Ah? Seu filho da... O Muddy Black ajuda no meu joguinho aqui, cara. É, né? É filha da mãe. Eu vivo. Não sai, não sai, não sai. Aham, sei. Não sai, não. Sei. Eu desisto. Seu briga. Ai, mano. Alô, ambebe. Dobra a produção aí. Que a gente bebe. Produção foi. Produção. Produção. Averti Richer. Ah, não. Vai-se. Lá-se. Lá-se. Eu até encontrei um esmete de dinheiro, porque... Eu até encontrei um esmete de dinheiro, porque... Então me dê. Não. Me dê não. Se não... Se não gosta, eu me dê. Olha isso. Ah, tudo é saqueiro. Não, não. Pode ficar pra você. Muito obrigado. Ou pior que se tu tá na mira também, teu porra. Eu tô protegendo. Que horrível, cara. Ih, rap... Mano, é incrível que até agora tem 34 vivos. Eu só matei um e era bote. Eu matei três. E um não era bote. Quase me matou. É isso. Essa na igreja. Essa aqui eu tô confiando. Então bora. Isso, isso. Onde é que tá? Come seu corno, safa. Pachete. Pachete. Ah... É porque isso é um negócio do dia dos namorados. Mas engraçado. Só foi dizer que não tinha ninguém. Aí aparece 300, né? Incrível. Uma coisa belíssima assim, né? Só dizer que não tem cara, aí eles dropam. Beleza. Tô, pô. Tô, pô. Tô, pô. Hoje eu acordei querendo matar um. Não tem muito pra onde correr. Tem que ficar assim mesmo. Né? Aí. Se der pra me levar, eu levo. Não sei. Se eu curto na sala. Você para, viu? Foge daí agora. Agora corre. Não sei. Ah, meu Deus. Eu também não sei. Vamos ver. Vamos ver a batalha final, galera. Vamos lá. E é desse jeito que a gente finaliza o vídeo. Muito obrigado por que assistiu, tá? Juro que da próxima vez eu vou tentar treinar mais pra trazer alguém no pé aqui. Foda pra vocês. É, nós pelo menos vocês viram o flash como é que tá funcionando. Foda demais. E qualquer coisa eu faço uma live de Fortnite e jogando um pouquinho com o flash, beleza? Vale? Então é isso. Despeda aí, Henrique. É. Eu passei que essa... É o quê? Eu morreu de queda já. Ah. Foi a melhor parte do vídeo. Então é isso, galera. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Fui.